Fala, guerreiros! Eu sou o Thiago Furacão, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, hoje estamos com uma grande missão. Estamos indo fazer uma visita para um grande amigo nosso, que é o senhor Gilberto. Hoje está eu e o Hélio, estamos indo embaixo de chuva. Está chovendo muito aqui, né, Hélio? Para caramba, velho. Olha só, olha isso. Cara, eu fiz até um story hoje, Hélio, falando que a gente... Eu estou pensando seriamente em comprar um barco, mano. É, tem que comprar, porque o jeito que está aqui não para de chover, velho. Não para de chover, daqui a pouco está tudo alagado, tanta água, porque eu acho que não vai ter mais uma de água. E a gente vai ter que ir para as lendas de barco, porque não tem jeito, cara, não para mais de chover. Sério mesmo, chuva é bom, mas está demais, velho. E hoje, pessoal, a gente vai lá fazer uma visita para o senhor Gilberto. Vamos ver como ele está, já faz um bom tempo que a gente não vai até a casa dele. Vamos ver também como está a situação da casa dele, se ele está tudo normal, né, Hélio? Se ele está em paz, né? Se ele está em paz, porque a última vez que a gente foi lá, a gente acabou fazendo uma investigação sobrenatural na casa dele. Descobrimos lá que tinha uma mala com dinheiro no fogo da casa dele, queimamos aquilo lá. Depois a gente ficou muito barulho em volta da casa. Então a gente vamos lá para saber como está a situação dele. Se acabou, se a gente conseguiu finalizar o que assombrava a casa dele, né, Hélio? Isso aí. Então a gente vai passar agora no mercado, vamos levar algumas coisinhas para ele, porque ele também é um senhor que é muito vilde, ele passa um pouco de dificuldade lá. Muitas vezes ele não tem mistura para poder estar se alimentando. Muitas vezes ele come só arroz, porque ele não tem muito alimento. Então a gente vai passar no mercado, vamos comprar ali algumas coisinhas para estar levando para ele. E vamos lá fazer uma visita, vamos ver como está a situação dele. Vamos saber se aquela entidade que estava assombrando a casa dele, se continua na casa dele ou se saiu. Demorou? Bora lá então, velho. Então partiu encontrar um mercado e comprar algumas coisas para ele. É, velho, umas carnes assim acho que já dá, né? A mistura, né? Por enquanto. Sabe uma coisa também que a gente pode ver? É... Olha, eu vou levar um desse aqui para ele também, ó. Negocinho, né? Levar um... Ovo? Ovo, verdade, ovo. Vamos ver se a gente acha, né? Arroz, feijão, essas coisas ele sempre consegue lá. Vamos ver se a gente acha. É, o que mais falta para ele é mistura, né? É. Vê se você acha o ovo, essas coisas. Ali, ó. Dá uma olhada aqui. Achei. Achei. Eu acho que mais é isso aí, né, cara? É, tipo assim, o básico do básico ele tem, né, velho? Que é o arroz, o feijão, essas coisas ele tem. Ah, Tiago, uma coisa que ele gosta também, que ele falou lá, que ele joga para dar gostinho no arroz, pimenta, velho. Dá para a gente pegar o vidrinho de pimenta para ele depois. Ah, eu acho que deve ser por aqui, ó. Vamos dar uma olhada, mas já acha, já. Ele falou que quando ele não tem mistura, ele joga um pouquinho de pimenta no arroz para dar gosto. Isso aqui, né? É, leva um vidrinho desse assim, ele vai gostar. Ah, cara, eu acho que vai ser mais ou menos esse aqui que ele vai levar para ele, né? É, eu acho que não sei, né? Porque básico, assim, básico ele tem, né? Mas o que falta para ele que ele falou era... É, uma carninha, um ovo, né? Eu acho que é isso aqui. Vamos embora lá, vamos pagar isso aqui e pegar a estrada. Partiu pegar a estrada e o bar de chuva. Vê longe, hein? Cara, não para de chover, olha isso. E, velho, a gente vai ficar uma boa caminhada aí na rodovia. Eu espero que lá esteja, não esteja chovendo, mano. É, velho. Vamos lá, porque aqui não para, velho. Aqui não para de chover. Porque para descer do carro e chegar até na caseira, não tem fim de apé, galera. Tem que fazer tipo uma trilhazinha para chegar na casa dele. Então, se estiver chovendo, não é tudo mais. Mas vamos embora, vamos embora. Galera do céu, anda, anda, anda e não chega, cara. É longe para caramba, velho. Nossa, velho. É longe, hein? E essa chuva não para, né? Essa chuva não para, vai estar chovendo lá. No celular não dá para ver que está chovendo, né? Olha o limpador de parabéns que fica o tempo todo aqui, cara. Quer ver? É que agora o tempo é azar, mas está chovendo, cara. Para caramba, tudo molhado. Olha, já começa a atrapalhar a visão. Não sei se no celular, olha. Olha as gotinhas, dá para ver as gotas. Já não dá nem para ver nada, tudo embaçado. É que no celular não aparece, né, cara? Ah, mas só para ver sim. Deu para ver? Vai estar chovendo muito. E a gente anda, anda e não chega, cara. Ainda falta, acho que uns 20 km para dar chegado. Cara, é quase uma viagem, velho. É uma viagem. É mais de 100 km de onde a gente mora. Meu Deus, é. É mais de 100 km. Mas bora lá, fi, bora lá. Os negócios já estão aqui atrás. Já está tudo no jeito ali. Já está tudo no jeito. Bora lá ver como está a casa do senhor Gilberto. E vamos fazer a surpresa para ele. Levar uns negócinhos lá para ele. Eu acho que vai ficar feliz em ver a gente, Thiago. Porque toda vez que a gente vai lá, mano, ele fica feliz, agradece, fala para a gente voltar. Sim. Então, galera, vamos chegar lá. Chegando lá, a gente volta com vocês. Vamos andar mais uns 20, 30 km. Cara, que chuva, hein? Cara, não para de chover. Roberto? Ele está aí? É o Thiago? É você, Thiago? É eu? Reconheceu a minha voz? Reconheceu a minha voz? Como você está, meu amigo? Estava dormindo? Chuvindo, o bichinho está intocado dentro de casa, Thiago. Não, tranquilo. Oi? Faz tempo que você não vem, hein? Rapaz, e aí? Como é que o senhor está? Tudo certo, Thiago? Está escondido a chuva? Cheguei para dentro. Vamos chegar, gente. Está escondido a chuva? Não, eu fui no mercado que eu comecei a vender. Vamos tomar uma misturinha. Foi para tomar uma misturinha? Aí eu cheguei, tomei um banho, já e sim. Toquei uma roupa, escentei um pouquinho de comida ali de ontem. Um arroz, uma polentinha, vintei uma carninha, estava comendo. Ah, aí sim. Que chuva, hein, rapaz? Aí deu de ontem. Mas espera que vocês não vêm aí, né? Faz tempo, né? É que é muito longe. É longe? É longe. Quanto quilômetro daqui que vai lá? Cara, eu acho que dá uns 150. Até onde é que vocês moram? Até onde nós moramos. Vim. Só veio vocês, dois? Só nós dois, dois. Depois não veio, oito. Ah, sim. Aí vem fazer uma visita aí para o senhor. Vou, tá tranquilo, tranquilo. O que vocês puder fazer, a casa é nossa. É isso aí. Hoje eu já fui lá no mercado, comprei uns lenzinhos, vinhos. Aí eu tomei um banho, tudo. Aí eu tentei um pouquinho de comida ali, e eu falei, vou comer um pouquinho, tudo, aí eu ouvi sua voz aí. Aí eu falei, ah, os amigos estão aí. Chegaram. E a água? Voltou a água? Não voltou. Eu vou abrir a porta de cá. Ah, você tirou a cama daqui, Gilberto? A cama? É? Ela tá, ela tá dando mão de obra, né? Aquela cama tá dando mão de obra? Aí eu peguei, deixei ali. Uma cruz, não. Peguei, senhora. Ah, ficou com uma cruz ali. Você tirou a cama, aí você tá deitado, você põe o colchão no chão. Eu? É? Mas você tá almoçando? Pode comer, senhor Gilberto. Não, eu já comi, vim, terminei. Eu gosto de uma pimentinha, né? Gosto de uma pimentinha? Aham. Então, pode chegar até cá, aí, cheirinho de casa, e plantar tudo aqui. Você sabe, da última vez que vocês vêm aqui, eles tinham plantado cana aí, ou não? Não tinha, eu acho que não. Eles desmancharam, plantou cana aí, ó. Tudo cana. Até lá embaixo, o outro barracão também. Bastante cana. E não voltou água aqui. Não voltou, rapaz. Aqui também tá sem água? Tá sem água. Então, aqui é o problema da bomba, né? O problema da bomba. O problema da bomba, aí eu, aí eu, tô esperando. Eu tava querendo nem ir embora daqui, porque aqui não presta, rapaz. Essa casa daqui já é. Mas por quê? Não, tá ainda? Essa casa é aqui, tá ainda. Não é aquilo mesmo. Agora eu vim dizer só pra eu. Eu não sei se o rapaz tava aí embaixo, ele foi embora de lá. Mas depois daquele dia que a gente veio aqui, como que tá? Continua acontecendo as coisas? tá aqui, não tá muito, muito, muito não, né? Mas, na vista, aqui, tá muito melhor, né? Mas tá acontecendo alguma coisa aí ainda? Não, não tá não. se tiver, a gente também veja, né? Porque, caminho. O senhor chegou a ver mais alguma coisa ali? Não, não. Depois que a Nair queimou aquela mala, você não viu mais nada? Não, não vi não. Tá muito maneirado, né? Não vi mais nada, não. O que é difícil aqui, sabe o que é? O homem não vem aqui pra conversar, rapaz, né? Ele não vem aqui pra conversar, fica difícil. Cando aquele jogo de empurro, eu não vejo o movimento de trator ali, não vejo nada. Tá tudo parado, né? Tudo parado, você tá entendendo? Sim. Agora eu não sei se eles vão embora, porque os maquinários tá lá, eles não devem ter ido embora, né? Os maquinários tá lá. Agora eu não sei como tá desse jeito, rapaz. E o senhor tirou a cama dali por quê? Eu tirei, sabe o que que é? Ah, aquela cama livre, sabe como é? Tava meio esquisita. Aí a grade dela, a grade dela tá meio esquisita. Tá meio esquisita. Tá meio esquisita. Aí eu falei, sabe uma coisa, eu vou deixar aqui, e vou pôr o colchão lá. Porque aquele colchão lá foi o rapaz que vinha aqui com a mulher dele, aí trouxe pra mim. É, trouxe pra mim. É, eu puse o cantinho aqui, rapaz, é bom demais, então, puse o cantinho aqui pra ver se melhora. As valinhas, eu compro aqui, porque sabe o que que é? Não é queimavela, é que, inclusive, quando vem chuva, aqui é muito difícil, né? E quando vem chuva, aí tem hora que apaga a luz, acaba a energia, e demora. Aí tem uma coisa ali na geladeira, uma coisa, então eu peguei a cena. E como que o senhor tá? O senhor tá tendo as coisas aí? eu tenho. tá tendo alimento? Tem, tem. Uma na manhadinha aqui? Opa, assim pode, não tem, não sabe? Pode abrir, não tem, tem umas coisinhas aí, né? Comprei umas coisinhas, tem ali. Tá tendo uma misturinha ali? Tem. Ah, nós trouxemos uns negocinhos ali pra você também, um pouquinho de mistura? Ah, é? Coitado, eu tava até pensando, eu falei, coitado dele, olha, tem que achantar, porque a gente não dá pra cruzear. Não, né? Vamos pegar os negocinhos lá pro senhor lá. Eu já tenho uma cadeira aqui, rapaz, dá pra me ficar aqui um pouco. Pessoal, a gente vai pegar os negocinhos lá pra ele, e vai trazer pra ele, e vai começar outro vídeo, vamos conversar com ele, tentar descobrir mais sobre a casa dele, se tá tudo certo, fechou? Vai ser no vídeo de amanhã. E vai ser no vídeo de amanhã.